Humanos são muito fracos, não tem nenhum poder E eu só preciso da pistola pra poder te deter Atiro bem na sua cabeça, acabo com os seus amigos Acham que uma maldição dessas poderia comigo Então saque sua espada, tente me enfrentar Eu sou o mestre da SB, matou em outro patamar E dentro desse restaurante eu encontrei o assassino do meu Vou comendo a merda de um ramen Então vem que a disputa te cortou aqui no meio dessa luta Será o seu preço da gangue, acusa, tenho minha conduta Tente me parar, você não vai conseguir isso Minha vingança é pelo que você fez, você matou meu avô, agora vai pagar Hoje eu fui caçador com tudo que você tem, nem só uma maldição vai poder me matar Eu fui muito descuidado, mas eu não vou errar de novo Aqui pode ficar parado Porque vai ser só um ataque preocupante e deixa morto Me chame de katana main, o demônio vingativo Hoje não tem pra ninguém, tô cortando meu inimigo Imposição de ataque, acabo com aqui sem esforço Eu deixei esse ser humano pra ser o mais poderoso Eu irei me vingar, tem de, vou te caçar Demônio da motosserra, pra você acabou Então já pode se render, pois o katana main chegou Não me leve a mal, isso aqui é pessoal Quando eu te encontrar de novo, vou te mostrar meu lado mal Então olha quem chegou, pera, vamo conversar Se você tiver consciência, vai se entregar sem lutar Então pega a visão, tô logo atrás de você Brigando em cima do trem, seus ataques, posso prever Ah, calma Você não tem mais Dente pode vir, ei, saltando do prédio alguém Quais são suas últimas palavras, antes de morrer nesse trem? Ninguém vira te salvar, então pode se desculpar Por tudo que você fez, eu nunca vou te perdoar Agora, Dente Que tal se desculpar Por ter matado meu avô? Me chame de katana main, o demônio vingativo Hoje não tem pra ninguém, tô cortando meu inimigo Imposição de ataque, acabo com aqui sem esforço Eu deixei de ser humano pra ser o mais poderoso Eu irei me vingar, nem de, vou te caçar Demônio da motosserra, pra você acabou Então já pode se render, pois o katana main chegou Eu irei me vingar, nem de, vou te dar